Sabe, é meio difícil surpreender alguém hoje em dia, a menos que você tenha alguns fatos estranhos aleatórios na manga, como o que as pessoas usavam antes que o papel higiênico fosse inventado. Dica, crescia no pomar. E se você não tiver mangas, onde você esconde esses fatos então? Atrás da sua orelha? No nariz? Enquanto você pensa nas suas opções, aqui vai um aperitivo de coisas que você provavelmente não sabia. Bora nessa! Provavelmente você nunca comeu wasabi de verdade na vida. Possivelmente você comeu rábano ou raiz forte no lugar. O autêntico wasabi é incrivelmente caro. Para a maioria dos restaurantes não é lucrativo comprar o original. Você pode pedir espaguete no McDonald's, nas Filipinas. Ele é chamado de, adivinhe só, McSpaghetti. O macarrão é servido com carne moída, molho de tomate e queijo ralado. Se você estiver a cavalo, não espere conseguir um hambúrguer no drive-thru. A rede de fast food não permite. Aquelas deliciosas maçãs do supermercado não são tão frescas quanto parecem. Algumas maçãs são armazenadas em câmaras frias por 9 a 12 meses antes de serem vendidas. Você não consegue segurar o nariz e cantarolar em boca que usa ao mesmo tempo. Nós respiramos pelo nariz quando cantarolamos assim. Quando o nariz é fechado, o ar fica bloqueado. Experimente. As pessoas que eram fotografadas durante o período vitoriano diziam prunes, ou ameixa seca em português, ao invés de cheese, que significa queijo. E virou o nosso cheese. Aparentemente, moldar a boca dessa maneira dava a elas uma aparência mais nobre. Além disso, podia levar 15 a 30 minutos apenas para tirar uma foto. Imagine ter que sorrir por tanto tempo. Agora, tiramos mais fotos a cada 2 minutos do que todas as que foram tiradas durante o século XIX. A maior cachoeira do mundo fica debaixo d'água. Ela é a Catarata do Estreito da Dinamarca, onde a água mais densa e fria dos mares nórdicos flui sob a água quente do mar Irminger. Ao longo do caminho, ela cai 3.500 metros sobre uma cordilheira subaquática. Isso é mais de 3 vezes a altura da cachoeira mais alta em Terra. Escuro e claro, parecem muito mais contrastados com a Lua. Em nosso planeta, o ar difunde a luz do Sol. Assim, objetos permanecem um pouco iluminados nas sombras. Não há ar na Lua, então as sombras são mais escuras por lá. Mas quando há luz, ela brilha na Lua muito mais forte por causa da poeira refletora. Bananas, kiwis e melancias são bagas. Os morangos, não. Por definição, uma baga é um tipo de fruto de planta que contém muitas sementes e tem uma polpa suculenta que cresce a partir da flor. Os morangos não se enquadram nestes critérios. Tecnicamente, as sementes na superfície são frutos secos. Que loucura! A contagem regressiva icônica que você associa aos lançamentos de foguetes foi realmente tomada emprestada. O diretor francês de cinema Fritz Lang a lançou no filme de ficção científica em 1929, A Mulher na Lua. Essa cena de contagem regressiva inspirou a NASA. A rainha Elizabeth II possui mais de 160 vacas. Sim, é o rebanho real. Esses animais são tão mimados que dormem em colchões de água para sentir o máximo de conforto. Existe um sistema de fervura para aquecer alimentos e fazer chá quente instalado dentro de cada caixa d'água britânica. Não dá pra ficar sem a hora do chá, não importa onde você esteja. Os cabelos de um humano podem suportar o peso de uma âncora de navio de cruzeiro, com cerca de 12 toneladas. Os cientistas descobriram pessoas com um gene que impede as axilas de ter cheiro ruim. Uhul! O suor delas não possui as substâncias químicas que alimentam as bactérias, a fim de produzir aquele terrível odor corporal. A Austrália se desloca cerca de 6 centímetros para o norte a cada ano devido aos movimentos das placas tectônicas. Puxa, talvez alguns milhões de anos ou mais, e eles estarão lá em cima no mapa. A Austrália também é mais larga que a Lua. Veja só os números. Ela tem quase 4 mil quilômetros de diâmetro, e a Lua, um pouco mais de 3.400 quilômetros. Se você ficar triste no espaço, suas lágrimas não escorrerão pelo seu rosto. Com a ausência de peso, todas as lágrimas se juntam em uma grande gota no seu rosto e flutuam para longe. De volta à Terra, cientistas da Universidade da Califórnia descobriram que homens com rostos largos não confiam nas pessoas ao seu redor. Assim, os outros se comportam de maneira mais egoísta com eles. O YouTube foi originalmente planejado para ser um site de namoro. Os detalhes não foram definidos. Seria apenas algo para namoro e upload de vídeos. O ícone vermelho do YouTube é tudo o que restou dessa ideia. Bem, será que esse canal seria chamado Amor Incrível? Não, né? A atividade física intensiva ajuda a lembrar melhor de novas informações. Mas somente se você fizer isso dentro de um cronograma. Por exemplo, você estuda por uma hora e depois faz 40 minutos de exercício 4 horas mais tarde. A atividade ideal para isso é andar de bicicleta. Cadê o meu amigão? A pesquisa mostrou que a maioria dos cães responde mais positivamente a um elogio do que a comida. Ei, todos nós adoramos elogios. Pesquisadores da Alemanha e da França identificaram mutações em 3 genes que podem causar a síndrome do cabelo impenteável. Se você tiver isso, conte pra gente nos comentários. Existem mais de 200 motoristas na Grã-Bretanha com pelo menos 100 anos de idade. Mas como mostram as estatísticas, eles não dirigem pior do que os jovens. Você passará um ano e três meses da sua vida decidindo a que assistir na TV. Se você não assistir a velha TV convencional, provavelmente gastará esse tempo escolhendo um vídeo no YouTube para assistir. As pessoas costumavam usar espigas de milho em vez de papel higiênico. Alguns continuam preferindo isso ainda mesmo depois que o papel higiênico comercial de estilo moderno foi inventado em 1857. Eu diria que hoje em dia, as espigas de milho estão muito mais felizes. Os arco-íris são uma ocorrência frequente. O arco-íris duplo, nem tanto. Um arco-íris com começo e fim, menos ainda. Mas aquele mais raro é o arco-íris lunar. Ele aparece à noite graças à luz do luar. As árvores não melhoram a qualidade do ar nas ruas da cidade. Pelo contrário, elas podem piorá-lo. Isso ocorre porque as folhas e os galhos diminuem o fluxo de ar, fazendo com que poluentes como as fumaças dos escapamentos fiquem presos nas árvores e não saiam dali. Metade do oxigênio da Terra é produzido nos oceanos por um fitoplâncton unicelular. A outra metade é graças a árvores, arbustos e gramíneas. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, um trilhão de quilômetros por hora poderia percorrer a Terra sete e meia vezes em um segundo. Mas por que você faria isso? No entanto, o Sol está tão longe do nosso planeta que essa luz super rápida leva oito e meio minutos para chegar até nós. Portanto, se o Sol se apagasse, não saberíamos imediatamente. O criador do cubo mágico, Erno Hübeck, levou um mês para resolver o cubo depois que ele o criou. O recorde mundial é agora de 3,47 segundos. A tecnologia Bluetooth recebeu esse nome em homenagem a Harald's Bluetooth Gormsson, que uniu a Dinamarca e a Noruega. Aparentemente, ele tinha um dente podre azul visível no seu sorriso. Acho que eu não precisava saber disso. Existem psicólogos profissionais em riqueza. Esses especialistas ajudam seus clientes super ricos a lidar com seus problemas, como se sentirem culpados por serem tão ricos e terem uma carga pesada. Arqueólogos encontraram potes de mel com 3 mil anos de idade em uma antiga tumba egípcia. Essa é a amostra mais antiga do mundo e ainda está perfeitamente comestível. Aparentemente, o mel simplesmente não estraga. Existem mais combinações no xadrez do que átomos no universo. Se você entrar no seu carro e dirigir até o céu a 100 km por hora, levará apenas uma hora para chegar ao espaço. Serão seis meses se você estiver indo para a Lua. Se você tem um carro assim, adoraríamos vê-lo. Os óculos de sol foram inventados na China, mas com um objetivo diferente, ocultar as expressões faciais dos juízes nos tribunais. Se você doar sangue na Suécia, receberá uma notificação por SMS quando o seu sangue estiver sendo usado. Um único raio pode torrar 100 mil fatias de pão. Vamos experimentar? Em 1992, um navio cargueiro perdeu um container com mais de 28 mil patinhos de borracha no Pacífico Norte. Esses brinquedos ainda aparecem nas costas de todo o mundo, até mesmo no Atlântico. O maior deserto do mundo está localizado na Antártica. Um deserto não é apenas um lugar quente com areia. É uma área onde qualquer forma de precipitação cai muito raramente. O fungo dente sangrento parece ter gotas de sangue por ele todo, mas não se assuste. É simplesmente o fluido interior vermelho e grosso do fungo que escorre pelos seus esporos. Ele não é comestível, é claro. Não que você estivesse pensando em pegar um garfo. Antes de o despertador ser inventado, as pessoas acordavam com o canto do galo ou o toque do sino de uma torre da cidade. Mas havia também pessoas especiais, responsáveis por bater nas janelas para acordar os outros. Eram chamadas de acordadores. A pressão atmosférica em Júpiter e Saturno é tão alta que chove diamantes durante tempestades. É bem possível que haja mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Comer muitas cenouras não melhora a sua visão. Isso é um mito, mas pode deixar sua pele alaranjada. Observar a tinta secar é uma profissão. Você se senta em uma cadeira em frente à parede recém-pintada. E bem, você entendeu. Seu trabalho é rastrear como a textura da tinta muda, onde ela racha, e fornecer um relatório detalhado com base nas suas observações emocionantes. Cleópatra viveu mais perto do lançamento do primeiro iPhone do que da construção das grandes pirâmides. É fato. A estrutura do DNA humano corresponde à de uma banana em 60%. E nós dois andamos em grupos. O abacaxi tem uma enzima digestiva. Então, quando você come um abacaxi, ele tenta comer você também. Mas o estômago sai vencedor nesse jogo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.